Sessão 1ª. Da duração das sessões ordinárias. Artigo 107. As sessões ordinárias da Câmara terão a duração máxima de 0,4 horas, com intervalo de 15 minutos após o final do expediente, podendo-se prorrogá-las mediante requerimento verbal de qualquer vereador, desde que aprovado pelo plenário. § 1º. O pedido de prorrogação de sessão será para tempo determinado, e para terminar a discussão e votação de proposição em debate, assim como das demais proposições remanescentes em pauta, não podendo ser inferior a 30 línia a, minutos nem objeto de discussão. § 2º. Os requerimentos de prorrogação somente, poderão ser apresentados a partir de 10 minutos antes do término da ordem do dia, e, nas prorrogações concedidas, a partir de 0,5 minutos antes de esgotar-se o prazo prorrogado, alertado o plenário pelo Presidente. Sessão 2ª. Das sessões ordinárias. Subseção 1ª. Disposições preliminares. Artigo 108. As sessões ordinárias com porção de Inciso 1º. Expediente e ordem do dia, ou Inciso 2º. Mini-expediente, ordem do dia e tribuna livre. Artigo 109. A hora do início dos trabalhos, verificada pelo primeiro secretário, ou seu substituto à presença dos vereadores pelo respectivo livro, e havendo número legal, a que alude o artigo 105 deste regimento, o Presidente declarará aberta a sessão. § 1º. A falta de número legal para deliberação do plenário no expediente, não prejudicará a parte reservada aos oradores, que poderão utilizar-se da tribuna. § 2º. Não havendo oradores inscritos, antecipar-se-á o início da ordem do dia, ou da tribuna livre, com a respectiva chamada regimental, aplicando-se as normas referentes àquelas partes da sessão. § 3º. As matérias constantes do expediente, inclusive a ata da sessão anterior, que não forem votadas por falta de quórum, ficarão para o expediente da sessão ordinária seguinte. § 4º. A verificação da presença, poderá ocorrer em qualquer fase da sessão, a requerimento de vereador, ou por iniciativa do Presidente, e sempre será feita nominalmente, constando de ata os nomes dos ausentes. Artigo 110. O mini-expediente destina-se à leitura e votação da ata da sessão anterior, à leitura resumida de matérias recebidas, à apresentação de proposições, à exceção de requerimentos e moções. Artigo 111. O mini-expediente terá a duração máxima e improrrogável de 30 línia a, minutos a partir da hora fixada para o início da sessão. Artigo 112. Aprovada a ata da sessão anterior, o Presidente determinará ao secretário, a leitura da matéria do mini-expediente, obedecendo a seguinte ordem. Inciso 1º. Expediente recebido do Prefeito. Inciso 2º. Expediente recebido de diversos. Parágrafo 1º. Na leitura das proposições, obedecer-se-á, a seguinte ordem. Palínea A. Emendas à Lei Orgânica Municipal. Palínea B. Vetos. A. Línea C. Projetos de Lei Complementar. A. Línea D. Projetos de Lei Ordinária. A. Línea I. Projetos de Decreto Legislativo. A. Línea F. Projetos de Resolução. A. Línea G. Substitutivos, emendas e subemendas. A. Línea H. Recursos. Parágrafo 2º. Dos documentos apresentados no mini-expediente serão fornecidas cópias, quando solicitadas pelos interessados. Subseção 3ª. Do expediente. Partigo 113. O expediente é destinado à leitura e votação da ata da sessão anterior, à leitura resumida de matérias recebidas, à apresentação de proposições e ao uso da palavra. Artigo 114. O expediente terá a duração máxima e improrrogável de duas horas a partir da hora fixada para o início da sessão. Artigo 115. Aprovada a ata, o presidente determinará ao secretário, a leitura das matérias do expediente, obedecendo a seguinte ordem. Inciso 1º. Expediente recebido do prefeito. Inciso 2º. Expediente recebido de diversos. Parágrafo 1º. Na leitura das proposições, obedecer-se-á, a seguinte ordem. Palínea A. Propostas de emenda à lei orgânica municipal. Palínea B. Vetos. Palínea C. Projetos de lei complementar. Palínea D. Projetos de lei ordinária. Palínea I. Projetos de decreto legislativo. Palínea F. Projetos de resolução. Palínea G. Substitutivos, emendas e subemendas. Palínea H. Moções. Palínea I. Requerimentos. Palínea J. Recursos. Palínea I. Dos documentos apresentados no expediente serão fornecidas cópias, quando solicitadas pelos interessados. § 3º. Encerrado o prazo destinado ao expediente, de que trata o artigo anterior, as proposituras excedentes, sujeitas à leitura, serão incluídas, com preferência, no expediente da seção ordinária seguinte, observada a ordem do § 1º deste artigo. Art. 116. Terminada a leitura das matérias em pauta, o presidente destinará o tempo restante da hora do expediente ao uso da tribuna, pelos vereadores, segundo a ordem de inscrição em livro próprio, versando sobre tema livre. § 2º. A inscrição para uso da palavra no expediente, em tema livre, para aqueles vereadores que não usaram da palavra na sessão, prevalecerá para a sessão seguinte, e assim sucessivamente. § 3º. É vedada a sessão ou reserva do tempo para o orador que ocupar a tribuna, nesta fase da sessão. § 4º. Ao orador que, por esgotar o tempo reservado ao expediente, for interrompido em sua palavra, será assegurado o direito de ocupar a tribuna em primeiro lugar, na sessão seguinte, para completar o tempo regimental. § 5º. As inscrições dos oradores para o expediente, serão feitas em livro especial, de próprio punho, e sob a fiscalização do primeiro secretário. § 6º. O vereador que, inscrito para falar no expediente, não se achar presente na hora, que lhe for dada a palavra, perderá a vez e só poderá ser novamente inscrito em último lugar, na lista organizada. § 6º. As inscrito para o Kalimann está na sessão. Has inscrito para falar no expediente, que, inscrito para a sabonáter, e sem estar however esperado, podehar a todos os 58 leit beaucoup avisar e salvadores.